Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, ontem eu vi no Twitter o seguinte caso, gente, isso eu já vi outras vezes, mas eu aproveitei esse gancho, né? Um rapaz, com a aparência de rapaz, tudo direitinho, tá? Não tinha nenhuma mudança, ele não era uma pessoa que expressasse um outro gênero. Bom, ele era um rapaz de barba e tudo, né? Mas se identifica como não binário, ou seja, ele não se identifica nem como homem, nem como mulher, apesar da aparência masculina. Mas ele também se assume como lésbica, ou seja, como uma pessoa que se atraia por lésbicas. Não sei se deu pra pegar, pra entender, porque é complicado mesmo. Ele não se atrai só por mulheres, ele se atrai por mulheres lésbicas. E tem uma contrapartida que são mulheres que se identificam como não binárias e que se atraem por gays, se se assumem como gays, inclusive, e se atraem por gays. Ora, vejam bem. Existem homens heterossexuais que têm um fetiche por lésbicas, assim como existem mulheres heterossexuais que têm um fetiche por gays. Porque na cabeça deles, o que eles querem mesmo, talvez eles nem tenham essa consciência, mas o que eles querem mesmo é provar para esse gay e para essa lésbica, que eles só são gays e lésbicas porque não tiveram ainda a grande oportunidade da vida deles, que é fazer sexo com uma mulher, no caso dos gays e com um homem, no caso das lésbicas. Mas não tem que ser qualquer homem, tem que ser o homem. E essas pessoas acham que são assim, são essas pessoas especiais que vão transformar a vida dessas outras pessoas, que vão arrancar a homossexualidade do corpo das lésbicas e arrancar a homossexualidade do corpo dos gays porque eles são bons demais e eles vão provar isso. Qual a diferença entre um e outro? Qual a diferença entre um e outro? Eu não vejo. Eu não vejo diferença nos tais homens lésbicos e nas tais mulheres gays que são não binários. Não vejo diferença nenhuma com esses heterossexuais fetichistas. Então, para mim, é tudo fetichista. Só arrumar um nome mais bonitinho para se incluir na sopa de letrinha, para se infiltrar, melhor dizendo, na sopa de letrinha, porque aí já tem essa carteirinha. Não aqui, tem a carteirinha de LGBTQIAP+, eu sou queer, eu sou não binário. Nossa, mas você tem essa aparência masculina. Não, mas isso não tem problema. Estão entendendo onde a gente chegou? Pois é, a gente chegou nesse ponto de homens se identificarem como lésbicas para sair com lésbicas e mulheres que se identificam como gays, que aí elas têm acesso, elas têm o direito de sair com outros homens gays. E aí, se esses homens gays e essas mulheres lésbicas se recusam, transfóbicos, transfóbicos, porque os não binários, eles se identificam como trans também. Juro, para mim isso é muito confuso. Eu realmente não consigo entender porque eles estão lá na casinha dos tês, de transgênero. Então, assim, eles estão ali na casinha dos tês, apesar de alguns tês, de algumas pessoas trans, inclusive a Antra, não concordarem com o fato de que não binários sejam trans, mas eles dizem que são trans, então eles estão lá dentro da sopa de letrinha na casinha dos tês, e aí eles se identificam como lésbicas e como gays. Aí, no final das contas, nós é que somos transfóbicos. Nós é que somos transfóbicos. No final das contas, gays e lésbicas, meus queridos, estão errados sempre, porque se eles se recusarem, aí, no caso das lésbicas, se elas se recusarem a ir para a cama com um homem, elas estão sendo transfóbicas. E no caso dos gays que se recusam a ir para a cama com uma mulher, eles também estão sendo transfóbicos. É a perfeição da cura gay, né? Por que a igreja não pensou nisso antes, né? A igreja, se eu tivesse... A igreja passou séculos tentando nos curar, e nunca conseguiu. Usaram jejum, usaram choques elétricos, usaram banhos de gelo, usaram hormônio, fizeram uma salada, tortura mesmo, para transformar gays em héteros e lésbicas em heterossexuais também. Nunca conseguiram. Agora, a teoria queer veio para tentar fazer esse serviço, só que usando essa tática. Eu sou homem, mas sou lésbica. Eu sou mulher, mas sou gay. E aí? Como é que fica? É, gente. A gente sempre... Nós, gays e lésbicas, estamos sempre ali, no centro das atenções dessas pessoas que querem nos mudar, que querem nos consertar. O que eles querem é sempre isso, como se nossa sexualidade estivesse quebrada, como se a gente precisasse de uma cola, sabe? Tipo, a nossa sexualidade está quebrada, eles vão lá colar. A gente está precisando de conserto? É isso mesmo? A gente precisa muito de atenção. Nossa, a gente precisa muito prestar atenção no que realmente está acontecendo. E a gente precisa, não só prestar atenção, como a gente precisa se reunir e se defender. Porque, senão, eles vão conseguir. Dessa vez, eu acho que eles vão conseguir se a gente não lutar. E eu não estou vendo muita gente lutando, não. Estou vendo muita gente deixando para lá. Ah, tudo bem. Está tudo bem, não, gente. Vamos levantar e vamos lutar. A gente sempre lutou. Vai ser só mais uma luta, mais uma guerra. Mas não vamos permitir, não. Vamos permitir a nossa cura, não. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal, todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.